Música Estamos de volta com o nosso programa O programa da família cearense Olha gente, essa atração já é sucesso em todo o norte e nordeste Vem da cidade de Natal, Rio Grande do Norte A música, teste de fidelidade Sonsaço para o Brasil, Frank José no nosso programa Bonito Bonito Vem gostão Frank José O galão das ofensias Admito que errei Não foi simples, flaca, sei Porque me deixou Me pegou numa armadilha Você viu que não queria E se machucou Admita, você sabe Não sou de ferro, sou de carne Porque me deixou Qualquer homem cai por certo Um copo d'água no deserto É uma tentação Quem testa não confia A carne é fraca, tu sabia Mas pagou pra ver E agora O que vou fazer Quem testa não confia A carne é fraca, tu sabia Mas pagou pra ver E agora O que vou fazer Admito que errei Não foi simples, flaca, sei Porque me deixou Me pegou Me pegou numa armadilha Você viu que não queria E se machucou Admita, você sabe Eu sou de ferro, sou de carne Porque me deixou Qualquer homem cai por certo Um copo d'água no deserto É muita tentação É muita tentação Quem testa não confia A carne é fraca, tu sabia Mas pagou pra ver E agora O que vou fazer Quem testa não confia A carne é fraca, tu sabia Mas pagou pra ver Mas pagou pra ver E agora O que vou fazer E agora O que vou fazer Frank José Frank José no nosso programa Pode, pode A gravadora Norte Música É nossa Nós estamos com o escritório Aqui em Fortaleza Então estamos naquele Rio Grande do Norte Fortaleza Está morando lá de cá É isso, está bom Frank, deixa eu só Mandar aqui um abraço Para o nosso amigo Mercadil Monte Frios Mercadil Monte Frios Temos queijo, manteiga da terra Nata, mel de abelha E outras variedades Mercadil Monte Frios Ficamos na Avenida Contorno Norte No Conjunto Esperança Fone 991 652723 Organização Monteiro Qualidade e confiança É aqui No Mercadil Monte Frios Deixa eu mandar um abraço Também aqui para o nosso amigo Vicente Madeireira Potira Paraná Portas, janelas, madeirite Compensado Telefone 988-915711 Vicente A gente tem que faturar O leite das crianças Olha aqui Barraca Chico do Caranguejo Gosta de comer peixe? Caranguejo é ótimo Gosta de comer peixe Caranguejo Mas Janael não gosta de caranguejo não Olha aí Janael A gente já vem cantar No nosso palco aqui Sua casa, fora de casa Barraca Chico do Caranguejo Caranguejo Onde você saboreia Os melhores peixes mariscos Praia do Cumbu Telefone 987-8711 56 Nosso amigo Liano Mais alguma coisa A acrescentar, querido? Você quer divulgar mais alguma coisa? Não, não Quero só agradecer a vocês Cearense Que tem nos recebido muito bem Agradecer os nossos cantores Também Que vão estar Nos assistindo também Então são vários cantores Da Norte Misco Tá com a rádio também Tô com a rádio web Uma TV web Maravilha Só falta ter um jegue Mas aqui não será fácil De você comprar um jegue Olha Desvantagem Música Sucesso novo Frank José O nosso programa Sucesso para o Brasil Não vejo vantagem em ficar aqui Com você do lado Sempre aguentando os seus bidis Sempre ao seu mandado Não vejo vantagem de querer Tô pagando caro por te querer Esta consciência acabou de ver Agora vou lhe dizer E me dá nos olhos dos outros É refresco Enquanto tu sobe eu desço E me dá nos olhos dos outros É refresco Tô assim desde o começo em te espantar Não vejo vantagem em ficar aqui Com você do lado Ficar aqui Sempre aguentando os seus bidis Sempre ao seu mandado Não vejo vantagem de querer Tô pagando caro por te querer Esta consciência acabou de ver Agora vou lhe dizer E me dá nos olhos dos outros É refresco Enquanto tu sobe eu desço E me dá nos olhos dos outros É refresco Ou assim desde o começo em te espantar E me dá nos olhos dos outros É refresco É refresco Enquanto tu sobe eu desço E me dá nos olhos dos outros É refresco É refresco Ou assim desde o começo em te espantar E me dá nos olhos dos outros Show Que eu quero saber se você é filho de mamãe Ou se é filho de papai Eu sou filho de mamãe e de papai É, porque nós estamos no mesmo dia, dia 18 de maio Obrigado, querido E eu estou fazendo o nosso lá No Rio Grande do Norte, tá bom, meu amigo? Um abraço, que Deus abençoe a todos vocês Fica com Deus Olha, gente, o nosso show não para, continua Vem aí, família cearense Uma atração da cidade de Andorinha Bahia O meu amigo Janael Pires Baby Chora Estou sozinho nesta casa tão bonita Que eu construí pra com meu amor morar Não entendi por que ela foi embora Faz tanto tempo e ela nada de volta E quando à noite eu abraço o travesseiro Fico sentindo seu cheiro Querendo fazer amor Ainda me resta Uma garrafa de cerveja Fico sozinho na mesa E começo a beber Ainda me resta Uma garrafa de cerveja Fico sozinho na mesa E começo a beber Ai, eu bebo e choro 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 Quanto mais eu choro e eu bebo Mais aumenta a minha dor Ai, eu bebo e choro Ai, eu bebo e choro Aí eu bebo e choro, quando mais eu choro eu bebo Mais aumenta a minha dor Aguenta coração apaixonado por este mundo de Deus Abre mais uma garrafa que hoje eu vou encher a cara Estou sozinho nesta casa tão bonita Que eu construí pra com meu amor morar Não entendi porque ela foi embora Faz tanto tempo e ela nada de volta E quando a noite eu abraço o travesseiro Fico sentindo o seu cheiro, querendo fazer amor Ainda me resta uma garrafa de cerveja Fico sozinho na mesa e começo a beber Ainda me resta uma garrafa de cerveja Fico sozinho na mesa e começo a beber Aí eu bebo e choro Aí eu bebo e choro Aí eu bebo e choro Quanto mais eu choro eu bebo Mais aumenta a minha dor Aí eu bebo e choro Aí eu bebo e choro Aí eu bebo e choro Quanto mais eu choro eu bebo Mais aumenta a minha dor Eu bebo e choro Show do Tato Jovem Janael Pires no nosso programa Que maravilha Janael Pires direto da cidade de Andorinha, Bahia Isso aí meu amigo Tony Tato Júnior Tato Júnior, isso aí Graças a Deus Que maravilha Janael Pires Há quanto tempo a gente é amigo Mas você não esqueceu o nome do amigo Não, mas essa brincadeira é minha cara Olha, Baby Chora Essa música é muito bonita Essa música é Baby Choro Essa música Baby Choro Ela já está sendo gravada Já está em sucesso lá em São Paulo Pelo filho do milionário Da dupla milionário Zé Rico Gravado por Di Mário e Dayan Um filho do milionário Maravilha Você está vendo direto de Andorinha, Bahia? Direto de Andorinha Para o programa do Tato Júnior Maravilha Aqui com certeza Nosso amigo Frank José também está acompanhando você Essa música Baby Chora Música muito bonita Viu Janael Pires Obrigado E vamos Tem mais música Mas antes deixa eu mandar aqui um abraço Para o meu amigo MC Frios Tudo para a sua pizzaria Avenida Almeida Lustosa 3800 Jurema Calcaia Telefone 985669639 Meu amigo Cláudio Janael, qual é o seu contato para lhe contratar? O meu contato Operadora é 74 O telefone é 991 140218 Diretamente para o Ceará Para todo o Brasil Janael Pires Diretamente também da gravadora do nosso amigo Frank Eu estou gravando com ele, viu? Pois não, olha Esse CD é maravilhoso É um prazer enorme lhe receber aqui Leve um abraço para o pessoal de Andorinha Rapaz, você é super alto, viu? Cresci um pouquinho, né Tato? Cresci um pouquinho Maravilha Olha aqui a nossa jurada Helena O posto de Dônio Peixoto Gostei O nosso presidente, dono da TV Metrópole Cantor Nino Rafael Aí o nosso amigo Esparguete Humorista O nosso amigo Carlos Pita Cantor Nosso amigo Anderson Souza Carlos Pita Eu quero dizer, cabra Que eu sou teu fã Olha aí Vamos aqui falar com o pessoal da bancada Helena Pocidônio Peixoto Nosso presidente Nino Rafael Aí Janael Pires Direto da Bahia Anderson Souza Estamos aí Beleza Mas quer acrescentar mais alguma coisa, querido? Quer acrescentar mais alguma coisa? Já divulgou o contato para shows, não é isso? O que eu tenho que falar É agradecer a Helena Essa pessoa maravilhosa Que me recebe muito bem Maravilha Nossa produtora Isso Maravilha Tem mais uma música para o nosso programa Amor no Gelo Salta o maestro Sam Amor no Gelo Janael Pires Sente aqui comigo só nós dois Podemos conversar Sei que o nosso amor está se acabando Por que será? Por que será? Sou um nordestino apaixonado Quero você do meu lado Me explique-me o que aconteceu Era tão bom você e eu Não pode virar passado Me explique por que o nosso amor Mudou de repente Me explique quem foi que tirou o sabor do amor da gente Nós podemos voltar a se amar Novamente Novamente Sente aqui comigo quero te ouvir Pra ver o erro aonde está Será? Será que um dia eu te magoei Sem você falar não sei Como é que posso consertar? Me explique o gelo desse nosso amor Eu preciso saber Como é ruim ser inocente Este amor da gente Este amor da gente Não pode morrer Me explique por que o nosso amor Mudou de repente Me explique quem foi que tirou o sabor do amor da gente Nós podemos voltar a se amar Novamente Nós podemos voltar a se amar Novamente Show do Tato Júnior Janael Pires do nosso show Muito obrigado Janael Pires Leve um abraço pra Andorinha, Bahia Meu querido Obrigado meu amigo Tato Júnior Obrigado querido Obrigado ao proprietário dessa grande emissora maravilhosa A TV Metrópole O nosso amigo Peixoto Obrigado aos jurados aí Que trabalhou bonito com aquele Aquele cantor Canta demais rapaz Aquele cantor Aquela música internacional Rapaz Me geleia ali Um abraço Janael Pires Leve um abraço pra Bahia Janael Pires Muito obrigado Leva O nosso cantor Obrigado a todos Um abraço meu amigo Olha gente O nosso show não para Continua Olha deixa eu abraçar aqui meu amigo Mercadinho Monte Frios Queijo, manteiga, nata Mel de abelha Vendemos tudo no varejo Atacado 991-65-27-32 Monteiro Rua Contorno Norte Conjunto Esperança O show não para Continua O programa da família Serense Vem meu amigo Tigrão Venha Tigrão Para o nosso palco Tigrão do Brega Boa tarde gente Querido Aê Tigrão Boa tarde Fortaleza E essa é para os apaixonados Você que vai viajar Deixar sua amada Olha aí o recadinho Bye bye amor Eu não vou te esquecer É despedida Tu serás minha vida Bye bye meu bem Vou amar você e mais ninguém Bye bye meu bem E que sejas feliz Amor Amor Eu vou embora Mas não vou Esquecer de você Você Foi tudo em minha vida Bye bye meu bem Bye bye amiga Eu não vou te esquecer É despedida Tu serás minha vida Bye bye meu bem Bye bye meu bem Vou amar você e mais ninguém Bye bye meu bem E que sejas feliz Você magou demais E meu coração apaixonado Dessa vez eu vou pra nunca mais voltar Bye bye amor Amor Eu vou embora Eu vou embora Mas não vou Esquecer de você Você Foi tudo em minha vida Bye bye meu bem Bye bye meu bem Adeus amor Adeus amor Adeus amor Bye bye Adeus amor Vou levando você comigo Dentro do meu coração Com muitas saudades Mas desta vez Eu não posso ficar É Bye bye amor Show do Tato Júnior Tigrão do Brega Tigrão do Brega No nosso programa Opa Opa Que eu sou Tá vindo da cidade de Senador Pompeu Tigrão do Brega Senador Pompeu Que maravilha Tigrão do Brega Muito obrigado Muito obrigado pelo convite Tato Júnior Prazer nosso garoto É só lembrar o pessoal aqui que já estive no Clube do Brega Maravilha 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 Olha Tigrão deixa eu só apresentar aqui Só falar da madeireira Potira Paraná Portas Janelas Madeirite Compensado Telefone do nosso amigo Vicente É o nove oito oito nove um cinquenta sete onze Vicente Olha garoto tem outra música para o nosso programa Dalibastro Essa é mesa de bar Vamos ver ele Essa é boa hein véi Sopra Rebola O que foi que fizeram com ela que ela chorou? Essa mulher já me pertenceu foi o meu grande amor O que? Hoje encontro ela bebendo na mesa de uma Rapaz como é rapaz? Ao seu lado não vejo ninguém para desabafar Eu não vou atirar pedra nela e não vou lhe julgar Porque sei todos nós nesse mundo tem uma conta a pagar Se um dia ela resolver a me procurar Tenho certeza que sou muito homem pra lhe perdoar É Tenho certeza que sou muito homem pra lhe perdoar O garçom traga uma cerveja e sente na mesa que vou lhe falar A história dessa mulher eu vou lhe contar Eu já fui casado com ela, hoje sinto tristeza Em alveila, bebendo, chorando, sozinha na mesa Ô garçom, por favor, traga a conta que eu vou lhe pagar Lave este bilhete de amor e vai entregar Diga a ela que se precisar é só me ligar Diga a ela que se precisar é só me ligar Show do Tato Júnior Meu amigo Tigrão do Brega, qual o seu telefone de contato para o show, Tigrão do Brega? Seu telefone de contato, Tigrão? Obregador 88-999-496197 Obrigado, meu amigo Tigrão do Brega, muito bom lhe receber aqui, querido Obrigado, até a próxima, Carlos Pita, olha, CD do Carlos Pita já está Já lançado em todo o Norte e Nordeste Leve o Carlos Pita para o seu show Telefone 998-03-4400 Olha aqui o Carlos Pita, meu amigo Carlos Pita Olha a Vitória, vamos agradecer a nossa amiga Rebeca Aqui as roupas que estão vestindo nossas dançarinas Vitória, abraço para a nossa amiga Rebeca Quem está vestindo a gente hoje é a Feminis Laboutique E você que gostou do nosso look, é só entrar no Instagram da Feminis Laboutique Que a Rebeca atende vocês rapidinho Maravilha, vamos para o nosso intervalo, voltamos já já Mercadil Monte Frios Temos queijo, manteiga da terra, nata, mel de abelha e outras variedades Mercadil Monte Frios Ficamos na Avenida Contorno Norte, no Conjunto Esperança Fone 991-6527-23 Organização Monteiro Qualidade e confiança é aqui, no Mercadil Monte Frios Madeireira Potira Paraná Aqui você encontra produtos de primeira qualidade Janelas, portas Paraná, compensado, madeirite e muito mais Estamos localizado na rua Acapulco, número 936A Potira, Ceará Fone 3237-1567 Madeireira Potira Paraná Organização Vicente